O Arcanemy foi formado em 1995 pelos guitarristas Christopher Amoth e Michael Amoth, o baterista Daniel Erlandson e o vocalista Johan Lever, mas só no ano seguinte que teve o seu disco de estreia, intitulado The Black Earth, lançado em 12 de dezembro de 1996, pela Wrong Again Records. Em geral, o disco recebeu análises positivas por parte dos críticos especializados. Anders Sandoval, do Metal Rules, afirmou que o álbum é brilhante e não há música ruins nele. Alex Henderson, da All Music, escreveu que Black Earth é uma estreia promissora e está entre os esforços mais consistentes e memoráveis do conjunto sueco. Jason Jordan, jornalista do Metal Review, o descreveu como uma apresentação sólida de death metal melódico. Muitos consideram esse álbum o mais agressivo da banda, um traço que foi sofisticado com o passar do tempo, mas nunca abandonado. Atualmente, o Arcanemy está no seu 11º disco de estúdio, o mais recente, intitulado The Severs, foi lançado em agosto de 2022. Gosta desse tipo de conteúdo? Então segue a nebulosa e na estrada até aqui, pegamos a Highway to Hell.